Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé ao molho de espinafre. Então eu cortei meu filé mais ou menos um dedo e meio. Aqui eu tenho nove e aqui eu tenho molho de espinafre. Uma xícara de queijo parmesão ralado, a minha xícara é de chá. 300 ml de creme de leite fresco, uma cebola, três colheres de azeite e 30 gramas de manteiga. Três dentes de alho que eu cortei quadradinho. Vou colocar uma pitada de noz moscada. Uma colher de café de pimenta calabresa, meia colher de café de pimenta do reino, meio maço de cheiro verde e sal a gosto. Agora aqui eu vou pegar o filé, jogar sal desse lado, em todos os lados. Gente, ó, pode jogar assim que não tem perigo de ficar salgada, ó. Agora aqui, ó, só de um lado eu vou colocar a pimenta do reino. Não precisa colocar dos dois lados, gente, ó. Agora aqui eu vou colocar a azeite e a manteiga e vamos esperar a manteiga derreter, ó. Aí a gente já vai selar. Vou selar primeiro com a parte da pimenta do reino pra baixo, gente. Ó, selou de um lado, eu vou virar. Aí, gente, vai a gosto. Se quiser mais bem passado, deixa mais, ó. Ó, já selei o filé, agora eu vou tirar e reservar. Aqui na mesma frigideira, vou colocar o restante da manteiga e a cebola. A gente vai dar uma fritada nessa cebola. A cebola já deu uma murchada, agora a gente vai colocar o alho. O espinafre. E vamos esperar ele dar uma murchadinha. Parece que é muito, mas não é, viu, gente? Ele vai, come tudo. Ele fica bem fofinho na hora que reforra. O espinafre já murchou. Agora a gente vai colocar o creme de leite. Agora eu vou colocar a pitada de noz moscada aqui. Dá um sabor maravilhoso, gente. No molho branco, né? No caso desse molho de espinafre. Agora eu vou colocar o queijo parmesão. E vamos esperar esse queijo dar uma derretida. O sal e a pimenta calabresa. Pimenta é a gosto, viu, gente? Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, gente. Olha que maravilha esse molho. Gente, ó, parece que tá mole, mas eu vou colocar o filé aqui, ó. E vou esperar um minutinho. Porque a hora que eu desligar o fogo, gente, e for servir, esse molho tá grosso. E eu já vou desligar o fogo, gente. Agora eu vou finalizar com cheiro verde e tá pronto. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia o meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Olha que delícia. Aqui eu tenho filé ao molho de espinafre. O molho está meio ralo, gente. Mas o pessoal aqui em casa, eles querem almoçar bem rápido, ó. Então, ele vai incorporar. Daqui um minutinho ele já tá bem grossinho. Aqui eu tenho salada de batata, gente. Que a minha salada de batata tem um segredinho pra cozinhar. Eu cozinho ela bem com os temperos e ela fica muito saborosa. Tem salada, mas eu não vou querer, porque eu vou querer essa conserva de giló, gente. Isso aqui é maravilhoso. Vou colocar mais um pouco de cebola e eu não quero quebrar, ó. E o giló, olha que delícia. Uma pimenta biquinha também, ó. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Obrigado.